e fala galerinha beleza que maranhão pegadinha voltando com mais uma pegadinha galera que não falo para vocês eu sempre não moro trazer uma pegadinha aqui galera mas quando eu trago uma pegadinha uma pegadinha diferenciada tá bom e antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever no canal galera para tá chegando esses vídeo maneiro para vocês que eu vou trazer tá bom e sem muito papo furado tá bom vamos para o vídeo que o vídeo tá muito da hora vamos para o vídeo um abraço E ai eu mamães beleza e aí ó e aí e aí e aí é e aí 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 e olha o Fala para mim o número. Vai 9. Fala. 22 e 21. É, 21. 21? Fala. Vai 9, 9, 2. 9, 9, 2. 4, 2. 4, 2. 5. 5, 5. 10. 10? Vamos lá. 9, 9, 2. 4, 2. 5, 10. Demora não, irmão. Fala. Fala rapidinho. Obrigado, tá, cara? Tranquilo. Fala, meu chefe. Beleza? Entendeu, cara? É. Tô aqui. Tô aqui no Gosto Azul. Gosto Azul. Tô esperando aqui. Entendeu? Tem um negocinho que tá tudo aqui, tá? Tranquilo. Entendeu? Revolve. Maconha. Tô tudo aqui. Tô esperando aqui. Tô vazando aqui. Entendeu? Demora muito não, cara. Aqui é o maior flagrante, cara. Entendeu? A polícia passa toda hora aqui. Aí já viu, né, cara? Que? Telefone? Ah, do amigo aqui, pô. Oi, pô. Você pode mandar mensagem aí. Pode mandar mensagem pra ele. Não, não. Ô, ô, ô. Ô, maluco, ô. Já deu. Depois você liga mais. Você já falou com ele? Não, pô. Rapidinho. Me dá meu celular aí, rapaz. Tá duro? Como você fala uma coisa dessa, cara? Não, cara. Rapidinho, cara. Pô, você é cheio de fragante aí, irmão. O Pulita passa aqui e enquadra nós dois aí. Até... Porra. Até ele... Pô, pô, pegadinha, pô. Pegadinha. Tô gravando. Carceiro. Boa tarde. Estou no ramo, né, cara? Deixa eu ver. Pô, cara. Você não fez um café dele quando fazer uma ligação com um brother aqui, cara? Pô. Eu tô sem... Eu tô sem... Eu digo pra ele a cobrar, mano. A cobrar. Só desbloqueou o telefone pra mim aí, tá, mano? Galera, olha a reação desse cara que tá deitado aí do lado do lixo azul. Entendeu? Se liga na reação dele, galera. Olha só o que que ele vai fazer. Olha só. Olha só. Veja o vídeo até o final que o vídeo ficou muito da hora, galera. Entendeu? Só tem a fortalecer. Falou. Quem que tá falando, cara? Quem que tá falando? Pô, você não falou que era pra mim vir pra cá, mano? Que eu posso parar daqui, cara? Ah, mano. Caralho. Tá tudo aqui, pô. O filho tá aqui, meu irmão. É, pô. Tá tudo aqui comigo aqui, cara. O quê? Porque esse telefone é de um amigo aqui, cara. Peguei emprestado aqui. Meu telefone se carregou. Ah, show. Você tá onde? Ô, tô aqui, mano. Qual o nome desse lugar aqui, mano? É o quê? O quê? É Jardim Capumar, né? Aqui é Jardim Capumar? É. Não, o nome dessa rua aqui. Que isso? Qual o nome da rua? 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 Então, bora, vem logo, vem logo. Vem logo. Vem logo, vem. Não demora não, meu filho. Não sabe como é que eu tô carregado aqui, mano? Galera, ele se levantou Quando eu falei que eu vim lá do Jacarezinho Cheio de armas e drogas Olha só a reação dele, galera Olha só como ele ficou Pra querer me pegar de qualquer forma Olha só, vejo o vídeo até o final O vídeo ficou muito da hora Um abraço e se inscreva no canal Tá bom, galera? Pra fortalecer bastante Deixar o número nesse contato Não perdi nada Ah, deixar a mochila com esse cara Ah, vou deixar a mochila com os outros, rapaz Só as coisas, rapaz Tá doido, né? Cada uma, né, cara? Cada uma, né, cara? Valeu, obrigado, hein Tá lá, só a sua guarda aqui Não fica guardar por aqui mesmo Não tem jeito não, rapaz Você com problema, vamos guardar por aqui? Não, mano Nem aí Hã? Nem aí Você tá regado em igreja? Sério, tá regado Olha aí, olha só como é que ele ficou Andando pra cima e pra baixo Querendo me pegar Olha só, galera Veja só a reação deles Ficou muito engraçado Passa a volta da polícia aqui, mano Passa a volta da polícia Que os homens Olha, eu morro aqui Lá do dia, mano Ó, que bom risco lá De morrer lá Entendeu? Lá tá arriscado Você sabe como é que tá lá, né? Pois é, galera Olha só como é que ele ficou me encarando de uma maneira que eu nunca vi nada igual, galera Olha só que doideira Que doideira Que doideira, que doideira mesmo Eu falei que vim do Rio carregado E ele, depois que eu falei isso, ele ficou me encarando de uma maneira muito sinistra Entendeu, galera? Olha o vídeo até o final que esse vídeo ficou muito louco, galera Galera, o cara que eu pedi o telefone pra mim fazer a ligação O cara desligou o telefone Preste bem atenção no vídeo Tá bom? Não dá pra ver direito Preste bem atenção no vídeo que vocês vão ver Direito, tá bom? Mas o vídeo ficou muito bom Eu fico agoniado quando o carro demora assim, ó Fico com o pão de aqui de cima Doideira, velho É, cara Naquele momento que eu me abaixei Eu falei que era a polícia que estava vindo Pra criar mais um pânico neles Mas com a certeza ele estava bastante achustado Com o que eu falei ali Dá pra ver, viu, galera Que ele não para de olhar pra mim Entendeu? Não para de me perseguir Olha só bem a reação dele, galera No final vocês vão ver o que vai acontecer Vamos ver Galera, eu pedi o telefone de volta aí, Alice E ninguém me deu o telefone Olha só a reação deles Olha só, olha só Ficou muito louco Ficou muito engraçado Olha isso, olha isso, galera Carregou o telefone de volta aí, cara Carregou? 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 Carregou o telefone de volta aí, mano Não dá certo, mano Por que, mano? Fecha aí, mano! Telefone! Eu não vou deixar a ligação não, pô! O meu tá cortado em dois meses! Só WhatsApp? O meu não faz nem recebe! Pensa aí, mano! Você traga comigo! Pensa aí, cara! Carrega as responia, mano! Não come, não! Eu quero ficar de bolso aqui, mas pra pegar a telefona não tô comendo, não, cara! Fez mesmo! Com certeza, cara! Fez mesmo! Tem uma hora que eu tô aqui, né, cara? Tem uma hora que eu tô aqui, meu velho! Mas quando o cara tá indo tudo as erradas, né, cara? Tá certinho! Tem uma hora errada! Mas sempre alguém ajuda, né, cara? Dá uma bolsinha, por favor, mano! Vou te ajudar sempre! Não deixa de passar perrengue, não! Eu ligo aí, pô! Isso aqui, ó! Nem rastrear vai, cara! Tem telefone ainda não! Tá ligado pra cá, mano! Tá ligado pra cá, não! Primeiro que eu tenho crédito de segundo que não dá! Tá ligado pra cá, mano! Esse aqui é o telefone! Não deixa de fazer ele me arrumar, não, rapaz! Vou nem falar com ele! Já sabe como é que é a situação! Entendeu? Peço de telefone, mano! Tá ligado pra um amigo aqui! Não tem telefone, não! Não tem telefone, não! Não tem telefone, não! Não tem telefone, não! Ah, sempre tá bolado lá? Não, né, mano? Não, não, pô! Não tô ligado pra cá, não! Tá bolado, não! Tem telefone pra tá tudo carregado, ligado! Carregou! Viu o telefone aqui? Não tem telefone aqui! Tá ligado aqui! Tá ligado! Não dá, né, mano? Tá ligado, né, cara? Tá ligado aqui, uma peça! Grande! Tá ligado, tá ligado! Tá ligado pra cá, não! 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 Vai levar eu, você! Não, vai levar só eu, pô! A banca tem responsável, sou eu! Entendeu? Não, pô! Você tá assustado, o trabalho é pronto! Aqui é meu, mano! Aqui dentro é meu, pô! Entendeu? A gente tá andando arrumando o telefone, pô! Presta aí, cara! É coisa rápida! O Alguém deve estar me procurando já! Ele não conhece nada aqui também, entendeu? Pelo lado dele pra cá! Não conhece nada, pô! Não tem telefone, não! O cara tá perdido já me procurando aí, mano! A cara das peças dele! O cara fez um pavor, mano! O cara! Obrigado, velho! Só falei que eu fiz um pavor pro cara! Entendeu? Só que você tá aqui, pô! Se você passa aí, tu vai se enrolar tudo! Não vou nada! Não vai, mano! Só que você tenha sangue! Ninguém fala nada! Se alguém falar, vai me chutar! Agora, se alguém não falar nada, eles vão passar aí! Faz quanto que eu sou amigo de vocês aqui, pô! Tá quase na hora de você voltar pro trabalho, né, cara? Não vai te fazer isso aí, velho! Vai te fazer isso aí! Vai te fazer isso aí! Vem com o café de alguém! Vem com o café de alguém, entendeu? Pai na paraça! Só que tá todo mundo que tem uma bike aí! Vem! Tão voltado a isso aqui! Entendeu? Ah! Um quilo e uma peça! Entendeu? O cara tem que pegar o telefone pra me ligar pro cara Pensa aí, cara, o telefone aí Tá vindo que eu tô no horário certo ali Tá no horário de almoço, viu, a polícia Essa é a placa que tá emocionando aqui É É É só um favor, minha mãe O amigo aqui me emprestou aqui já Aê, se liga Nada, pô, eu tô fazendo uma pegadinha pra vocês Galera, nessa hora eu tive que falar que era uma pegadinha Que se não o cara ia ligar pra polícia Ele pegou o telefone pra ligar pra polícia Olha só Que doideira Tá gravando, tá ali, tá ali Tá, tá, tá Hã? É sério, pô Faço pegadinha pro YouTube, pô Seu sacanagem Zoeira Zoeira mesmo Olha a brincadeira aí, tá, cara A galera que sabe como é que é o YouTube, né, mano O cara aguenta qualquer coisa, né, cara Pra ganhar audiência no YouTube, né, mano Tá vendo a brincadeira, pô Tô gastando aqui com vocês aqui A galera tá gravando eu no carro livre Agora eu não sei se vocês vão deixar autorizar, né, cara Vou botar no YouTube, né, mano Vou botar, mano Boa, mano Valeu, cara Valeu, velho Volta não, vai assistir lá Maranhão pegadinhas, pô Maranhão pegadinhas Você vai autorizar, mano Vou botar pra cima de lá Pô, valeu Hoje em dia a gente tenta tudo na sacanagem mesmo, pô Fala, fala aí Eu ia pegar você já Tu ia pegar, né Eu imaginei, sabe o que Eu imaginei que tu saiu dali, mano Pra fazer alguma coisa, tá ligado Eu imaginei mesmo, pô Imaginei mesmo Ih, opa Esse cara vai fazer qualquer coisa comigo Não, mas eu vou manter a minha A minha conduta Medical, é Sabia, pô Mas dá um alô, pô Dá um alô lá pra câmera lá Dá um alô pra câmera lá Dá um alô, dá um alô, dá um alô Uma ação gera outra, pô É, uma ação gera outra, pô Exatamente, pô Exatamente, uma ação gera outra Você tava aqui falando que uma ação já Na moral Não, imaginei, pô Imaginei Mas eu vi que eu tô Eu vi que eu tava tranquilão Pai e tal, tá ligado Não ia rolar nada com você, né, mano Não sabe como é que é Mas é isso aí, pô Pegadinha é assim, né, mano Pegadinha é assim, mano Pegadinha é assim, mano É susto, né, mano Pegadinha é susto Mano, valeu, cara Valeu, valeu Obrigadinho, cara Obrigadinho, cara Ó, dá uma olhada lá Maranhão pegadinhas, pô O nome do canal É o tamanho do quilo aqui Mano, ó Valeu, valeu Obrigado aí pela autorização aí, tá bom, mano? Tá sendo gravado aqui, tá ligado? Tá sendo gravado aqui a autorização de vocês aí Tá bom? Valeu, mano Um abraço aí Valeu, valeu Brincadeira Falou, meu querido Só brincadeira É isso aí, galerinha Pra você que curtiu o vídeo até o final Valeu E até o próximo vídeo E um grande abraço, galera Não deixe de se inscrever no canal, tá bom, galera? Que é pra Tá chegando todos os vídeos pra você Tá bom? E um abraço E fui Até o próximo vídeo E um abraço